Tá chegando a hora da verdade. Fala pessoal, eu sou a Amanda Henrique, jornalista e sou mulher de cervejas, editora da mariacevada.com.br. Hoje a gente tá no curso de cerveja caseira do Leonardo Boto e vários cervejeiros cariocas começaram a produzir as suas receitas a partir desse curso, começaram testando as receitas na panela e hoje já produzem comercialmente. Há várias cervejarias que são crias do curso do Leonardo Boto e, aliás, o moço que está filmando nesse momento já fez o curso. O Anderson é editor do site e já faz cerveja caseira. De vez em quando vocês acompanham lá no Instagram as produções dele, mas agora eu vou mexer na panela também. O curso é bem extenso, são 12 horas. Tem uma parte teórica e depois uma parte prática, a gente vai fazer uma cerveja aqui, uma abraçagem e essa cerveja depois vai ser degustada no Botobar e a turma se reúne para provar como ficou a produção. Não vai dar para mostrar tudo no vídeo, o curso é bastante longo, mas vocês vão conferir alguns momentos e depois mais detalhes caso vocês queiram ser cervejeiros caseiros também. Fechado? Como o curso é muito longo, então tem um almoço, tem coffee break e claro que coffee break de cervejeiro vai ter cerveja. Só que eu tenho alguns amigos que já fizeram esse curso, ficaram tão loucos que eles não lembram como fazer cerveja, mas lembram que foi um dia maravilhoso. Tchau, tchau. Pessoal, esse foi o curso do Leonardo Boto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de assinar o nosso canal e seguir a gente lá no Instagram, arroba mariacevada. O mariacevada.com.br tem muito mais informação cervejeira para vocês. Saúde! E aqui embaixo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.